Ramela enquanto você tentava ser a moda em outro estilo Nós tava na rua trampando, lutando, deschavando rap em quilo Parece uma bicha louca, bandido dos teclados Não tira nocivo da boca, esquece meu nome arrombado Eu vi o esforço dos mano, pra fazer o sonho possível Não cuspendo o prato dos outros, que ser assim é bem mais difícil Como o Beethoven era surdo, e fazia grandes sinfonias Rap é só Jesus mundo, rap é só Jesus mundo Pé na porta, filho, pau no cu do mundo Rap é só Jesus mundo, rap é só Jesus mundo Pé na porta, filho, pau no cu do mundo Rap é só Jesus mundo Mil que quer e quando eu decidi o que quer Acaba escolhendo errado e vê que é só mais um qualquer O cara tá perturbado, então salve-se quem puder Vive nunca por mim nada, é tipo, vem o que vier Hoje eu acordei com vontade de matar o presidente Explodir o carro forte, entregar os malotes pra criar São vários marginal alado, consequência de opção Posicionamento é fonte de quem tem disposição Correria aos que correm, vida longa aos que morrem Se morre pelos que corre, corre pelos que morre As máquinas magnetizam o objetivo desses magnata O escravo sofisticado, domesticado com a tela de plasma É leve, se que está breve, o fim não está leve aqui Não se iluda no demônio particular É bom lembrar louco milênio, vilão é gênero Amando de cabeças matam, você por dentro catam Seu walk se gêna e te desacatam Não se iluda no demônio Bem feito, rap eu quero ouvir, passa mal Defendo meus irmãos assim, com moral Pretendo ver você aqui, justiça é feita, mas precisa De um mar maçom 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 De um mar maçom